Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, caro Diretor da Nova Sociedade Económica, Sane Altraça, caro Luís Felipe Lages, caras professores e professores aqui presentes, caras e caros estudantes, representantes das entidades públicas, empresas e organizações da sociedade civil, minhas senhoras e meus senhores, quero antes de mais agradecer o convite que me endereçaram para estar e participar nesta conferência, que acredito seja uma excelente oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre metodologias que contribuam para que as nossas empresas, as nossas organizações, os nossos empreendedores encontrem soluções inovadoras para os desafios cada vez maiores que enfrentam diariamente. Hoje os nossos desafios são sociais, onde a inovação nas respostas nem sempre tem a mesma visibilidade que tem as inovações no setor privado, nomeadamente as relacionadas com a tecnologia, mas onde são desafios tão exigentes, são mais exigentes que muitos que aqueles que enfrentam outro tipo de empreendedores. Quando olhamos para problemas como a pobreza, a imigração, o desemprego de longa duração, o envelhecimento ou as alterações climáticas, em que é que pensamos como solução? Procurámos-la tradicionalmente, como fazíamos, nas políticas sociais ou nas políticas de saúde ou nas políticas do ambiente, nas respectivas áreas do governo e nos serviços a elas ligados? Houve isto de outro ponto de vista. Quando olhamos para iniciativas como a Orquestra Geração, a que a Fundação Gulbenkian tem dado o seu apoio com outras entidades, ou a Ópera na Prisão, ou o Refugia Acto, de que falamos? Falamos de cultura, de educação, musical ou de integração social? Quando analisamos projetos como a Academia de Código, que a Câmara de Lisboa e a Fundação Carlos Gulbenkian promoveram para aumentar o sucesso escolar e a empregabilidade, através do ensino da programação, em que o financiamento público foi condicionado à obtenção de resultados, de que falamos? De ajuda pública, privada ou de investimento social? Ou quando analisamos iniciativas como o MESO, promovido pela Associação Pão a Pão, estamos a falar de restauração, de formação profissional, de integração social de refugiados, de um negócio, de ação social ou de um investimento social? Quando analisamos projetos como 10 mil vidas, estamos a falar de medicina preventiva ou de internet das coisas? Como o classificamos? Quando olhamos para a coloreda ou para a fruta feia, estamos a falar de empresas ou de iniciativas sociais, de empresas lucrativas ou de iniciativas sociais, que têm, afinal, estes casos incomuns e muitos outros que, felizmente, poderia aqui referir hoje. Trata-se, em primeiro lugar, de respostas integradas para problemas complexos, que combinam saberes, competências, atores públicos, privados e sociais. Respostas que procuram soluções inovadoras para o que são hoje os desafios comuns que enfrentam muitas cidades e países em todo o mundo. Problemas cada vez mais exigentes em termos de recursos humanos e materiais, para os quais as soluções do passado já não são ou suficientes ou sustentáveis. Respostas que, frequentemente, utilizam a tecnologia de forma transformadora e não porque é moda, desde as tecnologias móveis aos sensores. Respostas que passam por um processo experimental, testando novas soluções, o que permite maior ambição e criatividade na sua concepção e respostas sujeitas à avaliação, ou mesmo em que o seu financiamento está condicionado aos resultados. Respostas novas, diferentes, que hoje agregamos sob a vasta designação de inovação. com impacto social, para designar uma nova visão de integração e colaboração entre instituições, diferentes atores e diferentes setores. O público, o social e o privado, que se associam também sob diferentes formas de financiamento. Permitam-me ainda que refira outro elemento que acredito ser muito importante neste ecossistema que estamos a construir passo a passo, que é a universidade. É com muito agrado que vejo numa universidade o surgimento deste modelo de resolução de problemas, o Value Creation Wheel, criado inicialmente para dar resposta a necessidades do setor empresarial, social, mas cuja aplicação pode ser estendida ao setor social. Para mim, que venho do mundo académico e para onde é de voltar, nunca me canso de dar destaque a estes bons exemplos, porque cada vez mais precisamos de conhecimento para fundamentar a decisão e a iniciativa política e social. Os meus parabéns, portanto, ao professor Filipe Lages e à sua equipa por este trabalho e votos de sucesso para o futuro. Contudo, a utilização de modelos não é garantia de sucesso para a concretização de uma cultura de inovação nas organizações. É preciso dominar e embeber as metodologias que lhe estão subjacentes. E mais do que isso, e em particular no setor público, é preciso criar ambiente propício à inovação. Cultura de inovação. O setor público, como sabem, não está sujeito à concorrência como o setor privado, portanto, não tem essa pressão tradicional para ser mais inovador. Onde ir ao terreno para tentar perceber quais são os problemas concretos dos cidadãos não seja um trabalho considerado desnecessário. Onde fazer um brainstorming para encontrar soluções fora da caixa não seja visto como algo exótico, algo que não faz parte do mundo da administração. Onde testar soluções e falhar seja aceito como parte do processo de aprendizagem. Como costumo dizer, quem inova e não falha, ou não está a inovar verdadeiramente, ou inova muito pouco. Minhas senhoras e meus senhores, tal como comecei por mencionar, temos hoje ótimos exemplos de inovação social em Portugal. Empresas lucrativas com impacto social. Soluções fora de caixa. Iniciativas para diferentes públicos e para solucionar diferentes problemas sociais. Algumas premiadas, nacional ou internacionalmente. Temos uma agenda e um programa para este setor, pioneiro a nível europeu. Portugal é o primeiro Estado-membro da União Europeia a criar um sistema de financiamento dedicado exclusivamente à inovação com impacto social com verbas do Fundo Social Europeu e em que esse financiamento está ligado a resultados. Garanto-vos que não é fácil mesmo fazer esta pequena alteração, de ligar iniciativas a resultados, de medir resultados. A cultura de medir também não é uma cultura tradicional no setor público nem no setor social. Foi por reconhecer esta realidade que o Comissário Europeu Carlos Moedas desafiou Portugal a acolher nos dias 27 e 28 de novembro, na Fundação Carlos Gubenca, em Lisboa, uma grande Conferência Europeia sobre Inovação com Impacto Social. Gostaria muito de contar com a presença de todos nesse evento. Temos igualmente de mudar o paradigma do investimento público e de medição de resultados. Neste âmbito, a Iniciativa Portugal Inovação Social, da qual o seu Presidente, o Professor Filipe Almeida, vos falará hoje, é uma boa oportunidade para definir o esboço de uma nova política pública de pagamento em função de resultados contratualizados. Tal como no programa Simplex, para o qual a Universidade Nova desenvolveu este ano um estudo de impacto das medidas mais relevantes, na inovação social é fundamental medir se as soluções propostas são efetivamente mais eficientes. Não basta serem criativas, têm que ser melhores. Muito obrigada pelo convite. Conto com todos na Conferência da Inovação Social. As inscrições são gratuitas, embora limitadas. Portanto, recomendo que se inscrevam já. Muito obrigada pela vossa colaboração. Tenho a certeza que no final dos trabalhos, todos saberemos mais e melhor como fazer. Muito obrigada. 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 Obrigada.